Música 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 O que é isso? Uma linchinha de cor, uma linchinha de ganchi Ah, minha chua chua naqui, na linchinha de ganchi Saco, ela se compara pra mim, o meu irmão tem banchi Ah, minha chua na tequi, na linchinha de ganchi Ah, minha chua na tequi, na linchinha de ganchi Ai linchinha de ganchi Ah, minha chua na tequi Obrigada por ser aqui, uma chua no chua chua na linchinha de ganchi Um bom tempo de ganchi, um bom tempo de ganchi remembrance entregando-se ao sucho papo uma língua uma pelata De à 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 Uou, 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 Uou. ders cada um feliz neste look like this hot não vamos só à à à à à à à emocionante birração de nós em seguidas. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero ver E aí Você quer que você tenha conhecido como se você quer que você tenha conhecido. Você quer que você tenha conhecido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 嘿 嗨嗨嗦 一定要謝謝一下 這首歌是他點的 難怪他跟你跳鈔票嗎 謝謝她 Mas quando eu sou de uma mãe, eu consigo e ovumina eu não era eu de uma mãe. Eu não era alguém R$50. Eu eu não era assim. Então eu era eu um assim. Porque eu não era assim. Mas eu não era com muita de dinheiro. Eu não era um tipo de dinheiro. Não, eu não era muito bonita aqui. Ele estava tão bem feliz quando eu saia. Ele disse. Ele disse que eu mori depois, Ele disseam. Ele disseam. Ele disseam. Então ele disseam. Ele disseam. Ele disseam. Trang balé Seu trang balé Seu trang balé Assim como você te fala do que? Estou com as mãos Você não sabe se eu escutar Eu não sei se eu escutar Eu não sei se eu escutar Pois é, eu não sei porque esse vídeo é muito difícil Ele tem muito tempo Sem muito tempo este vídeo é mais tão antes Mas assim ele é muito bom Ele é muito interno É muito fácil 5135 6365 Uá, você tem um福! Muito obrigado, muito obrigado! Então, você vai falar para mim o que você está lá? Não vai, não vai, não vai. Você vai lá, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Você vai cantar o seu estilo de ser um pouco mais alto. Você vai dar o seu estilo de ser um pouco mais alto? Não vai. 100,305 Não há 305 Ele não pode ser ele a ele Ele não pode ser ele a ele Ele é a mãe que pode ser ele Obrigada 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 Obrigada